O teu olhar, rapazes, vamos fechar com aquele ar a paixão O teu olhar, sorriso lindo, porque tens tudo aqui, porque aqui talvez possui O teu olhar, sorriso lindo, porque tens tudo aqui, porque tens tudo aqui Aquela noite me incompará-la sempre em si Prometido para que me deixe, não voltando a me apaixonar Mas o destino que os assinem me terminou Falei, roda, coração, meu velho amigo, como amanhã Se não dá, me vai sofrer, sou eu de novo O teu olhar, sorriso lindo, porque tens tudo aqui, porque tens tudo aqui